E depois de receber alta, o cantor Cauã se reencontrou com o parceiro de palco, Kleber, na tarde de ontem aqui em Goiânia. Ele deixou o hospital na quinta-feira após ficar 14 dias internado em tratamento da Covid. Registro do reencontro foi postado nas redes sociais do empresário dos artistas, Cleiton Souza. A mãe de Cauã, Shirley Máximo, continua internada. Ela permanece estável, sentindo mal-estar geral e respirando com necessidade de oxigênio por catéter nasal. Inclusive, ela faz aniversário hoje. Já o pai do cantor, João Luiz Máximo, continua na UTI em estado grave, mas estável. A gente está na torcida pela melhora de todos os pais do Cauã, inclusive também todos os pacientes Covid internados aqui no nosso estado, no país e também no mundo.